Abada, cantará, baixantará Tem mistério aqui, viu? É com muita alegria que eu quero chamar um grande homem de Deus Ele está aqui para adorar a Deus comigo Como junto com vocês também Esse cantor que Deus tem levantado, esse homem de Deus, esse profeta Chamado Marlon, cantou Marlon, vem aqui Vamos louvar a Deus Porque tem mistério e tem providência de Deus nesse lugar Aleluia! Quando Elias Por causa das ameaças de Jezabel Foge e vai para o deserto A Bíblia nos diz Que em Berseba ele deixa o seu moço E segue caminho de um dia E já cansado Se assenta debaixo de um pé de zimbro E pede a morte Mas espere um momento Pé de zimbro não nasce no deserto Aquele pé de zimbro Aquele pé de zimbro já era uma providência de Deus Na vida de Eli Tem providência de Deus Tem providência de Deus hoje aqui Tem providência de Deus hoje aqui Tem providência de Deus hoje aqui Ele é o socorro Qualquer dia o socorro Vai cuidar de ti Tem providência de Deus hoje aqui Tem providência de Deus hoje aqui O meu Deus é capaz Ele muda, Ele faz Tudo isso por ti E não vai ser viragem Não vai ser visão Quando o anjo chegar Com a bandeja na mão Trazendo vitória Pra quem se humilhar Mas debaixo de zimbro Não posso ficar Tem com quem te navar Pra você comer Tem água na botija Pra você beber O meu Deus abre porta De onde não tem E prepara banquete No deserto também Tem providência de Deus hoje aqui Tem providência de Deus hoje aqui Ele é o socorro Qualquer dia o corpo Vai cuidar de ti Tem providência de Deus hoje aqui Tem providência de Deus hoje aqui O meu Deus é capaz Ele muda, Ele faz Tudo isso por ti E não vai ser viragem Não vai ser visão Quando o anjo chegar Com a bandeja na mão Trazendo vitória Pra quem se humilhar Mas debaixo de zimbro Não posso ficar Tem com quem te navarra Pra você comer Tem água na botija Pra você beber O meu Deus abre porta De onde não tem E prepara banquete No deserto também Tem providência de Deus hoje aqui Tem providência de Deus hoje aqui Ele é o socorro Qualquer dia o corpo Vai cuidar de ti Tem providência de Deus hoje aqui Tem providência de Deus hoje hoje aqui O meu Deus é capaz Ele muda, Ele faz Tudo isso por ti Não te preocupes com quem possa te ameaçar Saiba que Deus é poderoso e não vai deixar Depois disso o milagre vai acontecer Quem sabe até carruagem vai levar você Tem providência Ele é o socorro Qualquer dia o corpo Vai cuidar de ti Tem providência de Deus hoje aqui Tem providência de Deus hoje aqui O meu Deus é capaz Ele muda, Ele faz Tudo isso por ti Tem providência de Deus hoje aqui Tem providência de Deus hoje aqui Ele é o socorro Qualquer dia o corpo Vai cuidar de ti Tem providência de Deus hoje aqui Tem providência de Deus hoje aqui O meu Deus é capaz Ele muda, Ele faz Tudo isso por ti Tem providência de Deus hoje aqui Tem providência de Deus hoje aqui Ele é o socorro Aleluia Somente quem crê na providência de Deus Levante a sua mão comigo E adore Tem providência de Deus hoje aqui Tem providência de Deus hoje aqui Ele é o socorro Ele é o socorro Qualquer dia o corpo Vai cuidar de ti Tem providência de Deus hoje aqui Tem providência de Deus hoje aqui Ele é o socorro Qualquer dia o corpo vai cuidar de ti Tem providência de Deus hoje aqui 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 Quantos podem adorar, irmão? Por favor, quantos podem adorar? Por abacanto, naracanto Quantos podem na improminência Tem providência de Deus hoje aqui Tem providência de Deus hoje aqui Quem acredita nisso? Levante suas mãos e glorifique agora Amada, canta-a